E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Knife e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, trazendo a M60. Arma que me deu mais ou menos trabalho, porque ela é bem legal, mas bem difícil de fazer. Agora deixa eu falar um pouco sobre a história dela. M60, oficialmente metralhadora dos Estados Unidos, calibre 7.62mm, M60. A M60 é uma arma de tipo metralhadora média de calibre 7.62x51mm nato, designada GPMG, General Purpose Machine Gun. Opa! Machine Gun, que desde sua produção tem estado em serviço nos Estados Unidos e outros países como arma de suporte em um esquadrão ou montada em tanques, helicópteros e outros veículos. Sofreu ao longo dos anos inúmeras atualizações e tem sido substituída pela FN Mag em várias funções. Agora as especificações dela. O peso dela é de 10kg, o comprimento dela é de 1.077mm, claro, com a coronha. O comprimento do cano é de 560mm, provavelmente não do meu. E o calibre, eu já falei, 7.62mm nato. E a ação é atuada por gás e culatra aberta. A cadência de tiro é de 560mm, a velocidade de saída das balas é de 853m por segundo. E o alcance efetivo é de 1.100m. O máximo é de 3.000, mas o eficaz é de 1.100. O sistema de suprimento é um cinto de munições desintegrável. E a mira é a mira de ferro. E esse negócio aí é a coisinha de munição que eu coloquei... Ei, bosta. Uma corrente que eu achei que... É, é o que eu achei que estava guardado. E, pois é. E ela é fabricada de 1957 até hoje em dia. Mas agora chega de papo e vamos atirar com ela. Ah, e uma coisa que eu quero falar antes. Eu estou gravando esse vídeo hoje por causa que amanhã não dá. Então eu vou sair. Eu vou viajar, né? E eu estou adiantando esse vídeo. Então, pois é. Agora, aí outra coisa. E é o que eu coloquei nela, mas esse negócio ficou bem ruim. Então eu não vou mais atirar com ela. E vamos atirar com essa beleza. Vai ser meio complicado, mas tudo bem. O modo Rambo aqui, hein? Uma mão só. Vai. 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 É, tá bom então né Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Meu nome é Knaf07 Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Mete bala no like E ative o sininho Pra quando sair um vídeo novo você ficar sabendo Então, obrigado pela sua atenção Meu nome é Knaf07 E falou